A onda agora é pegar menina e fazer um tchará-tchá-tchá Sucesso do pé de ouro, Moraes do Souza, Paredão, Posto, Pessoa Meu patrão, Reginaldo da Rona Gatins, Excel Dins, Vira e Veste Plínio da Pássia Dins, tá comigo, Moraes do Souza, Paredão, Posto, Pessoa A moda agora é, pega e leva-lhe pra cima, dá uma volta nela e vai ser a tua menina A moda agora é, pega e leva-lhe pra cima, dá uma volta nela e vai ser a tua menina Eu vou convidar ela pra dar uma voltinha, se ando de Ferrari eu escolho uma menina Eu vou convidar ela pra dar uma voltinha Se ando de Ferrari eu escolho uma menina pro tchará tchá tchê-rê-rê-rê Do tchará tchá-tchá Tchê-rê-rê-rê-rê do tchará tchá-tchá Tchê-rê-rê-rê-rê do tchará tchá-tchá Puxa o fogo, meu frio Chama navegada, chama, chama meu rarra Carreta, monte do paredão Não pisca no alivão A moda agora é Pega e derrota pra cima Dá uma volta nela e bate-se a tua menina A moda agora é Pega e derrota pra cima Dá uma volta nela e bate-se a tua menina pro tchará tchá-tchá Tchê-rê-rê-rê-rê do tchará tchá-tchá Tchê-rê-rê-rê do tchará tchá-tchá Tchê-rê-rê-rê do tchará tchá-tchá Tchê-rê-rê-rê-rê do tchará tchá Eu vou convidar ela pra dar uma voltinha Se ando de Ferrari eu escolho uma menina Eu vou convidar ela pra dar uma voltinha Se ando de Ferrari eu escolho uma menina Josias do Parque, maçã do trabalhador, olá Josias! Olá Michel Deldon, o rei do sué! Vivo do Paredão! Olá meu chefe Alex! Renan Mara! Alô Pizzerão! É Rádio C! Olá meu parque, olá meu lado Daldon, olá Rodrigo Mendes! Alô Brunêncio! Tum, 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 t É só me ligar Eu disse é cachaceiro, cachaceiro Minha carteira assinada e meu trabalho é pica-bebo Cachaceiro, cachaceiro Minha carteira assinada e meu trabalho é pica-bebo Cachaceiro, cachaceiro Minha carteira assinada e meu trabalho é pica-bebo Cachaceiro, cachaceiro Minha carteira assinada e meu trabalho é pica-bebo O cara do microfone Chegou Carrega, volte no paredão Cabelo mágico, DJ Ives Profissão melhor que a minha nesse mundo, não tem não Vinte e quatro horas, é só curtição Não tem lugar certo, pode ser em qualquer lugar Te vai dar pra eu de novo, é só me ligar Profissão melhor que a minha nesse mundo, não tem não Vinte e quatro horas, é só curtição Não tem lugar certo, pode ser em qualquer lugar Te vai dar pra eu de novo, é só me ligar Eu disse é cachaceiro, cachaceiro Minha carteira assinada e meu trabalho é ficar bebo Retrabalhou, estourou, morrido o jameá E vou no paredão, agora quer vencer Paredão posto pessoal, cai o CD de poeiras A Lomis errou, é Rádio 100 A cada nina tem mangueira Olha na vida, a imensa é Olha no sucesso do pé de ouro Tu vai ser corno só Tu vai ser corno Tu vai ser corno só Só pra aprender Me deixa em casa sozinha E vai pro bar e vai pro bar e vai pro bar e vai pro bar beber Todo dia chega a beber E nem amor quer mais fazer Que não dá assistência Perce em casa sozinha Perce pra concorrência Aí vem o ricardão botando pressão Me matando Me matando de mesa Tu vai ser corno Tu vai ser corno Tu vai ser corno só Só pra aprender Tu vai ser corno Tu vai ser corno Tu vai ser corno só Estoura essa no paredão posto pessoa Tu vai ser corno Tu vai ser corno Tu vai ser corno Tu vai ser corno só Tu vai ser corno Tu vai ser corno Tu vai ser corno só Só pra aprender Não deu assistência Perdeu pra concorrência Lá vem o corno Tá vendo aí o que você perdeu Desculpe aí, mas hoje sou mais eu Agora acho graça do que eu passei E agradeço a Deus por você Estar muito bem, bem longe de mim Agora vem dizer que tá arrependido Que tá mudado, implorando o carinho Eu sinto falta da sua mocidade Eu encontrei a minha cara à metade Eu tô namorando, você tá chorando Me ligando, mas eu não vou te atender Pode sofrer Eu tô namorando, você tá chorando Me ligando, mas eu não vou te atender Pode sofrer Sucesso do nosso pé de ouro Alô, partindo o paredão Paredão, posto, pessoa Paredão, pais e filhos Equipe, sabe o som? Equipe, GBM Equipe, diga o som? Estou na nós! Bora, Lucas, o caco da sua pereza Bora, senhor da Braga Tá vendo aí o que você perdeu Desculpe aí, mas hoje sou mais eu Agora acho graça do que eu passei Agradeço a Deus Estar muito bem, bem longe Agora vem dizer que tá arrependido Que tá mudado, implorando o carinho Eu sinto falta da sua falsidade Eu encontrei a minha cara à metade Tô, tô Você Me ligando, mas eu não vou te atender Pode sofrer Tô, tô Você Pode sofrer Tô, tô Amorando Você Tá chorando Me ligando, mas eu não vou te atender Tô, tô Você Tá chorando Me ligando, mas eu não vou te atender Pode sofrer É o meu do Alisson, joia Sua me do ouro Sangue, carvão, meu sangue, que estourado da Ceasa A lumeca é moda feminina O Matheus e o Cente, eu vejo você Eu uso coro fino É coro, coro É coro mesmo A minha família coro fino tá aí Eu te dei tanta chance, confiei, você jogou fora Como é que fico agora? Te amei, confiei, me dediquei e você me enganou Isso não é amor Eu vou mudar Amor, agora eu vou mudar Me dá mais uma chance, tô vendo que eu vou mudar Eu vou mudar Amor, agora eu vou mudar Me dá mais uma chance, tô vendo que eu vou mudar Mas se você não quiser confiar Me larga, me larga Que filho fica solteiro, pego várias na balada Me larga, me larga É melhor o uísque e gelo que alguém fazendo raiva Me larga, me larga Que filho fica solteiro, pego várias na balada Me larga, me larga É melhor o uísque e gelo que alguém fazendo raiva Eu te dei tanta chance, confiei, você jogou fora Como é que fico agora? Te amei, confiei, me dediquei e você me enganou Isso não é amor Eu vou mudar Amor, agora eu vou mudar Me dá mais uma chance, tô vendo que eu vou mudar Eu vou mudar Amor, agora eu vou mudar Me dá mais uma chance, tô vendo que eu vou mudar Mas se você não quiser confiar Me larga, me larga É melhor ficar solteiro, pego várias na balada Me larga, me larga É melhor uma ressaca que você fazendo raiva Me larga, me larga Prefiro ficar solteiro, pego várias na balada Me larga, me larga É melhor um uísque e gelo que alguém fazendo raiva Toque, filho, irmão, luta do cachorrão Mariana e Rodrigues, moda íntima, essa é minha, longe Esparte o bico Eu uso doce, peruleiro L. Regina, estudo de beleza, menina, moça Se feche, associando a passareia com meu amigo Júnior Alto Escola Wellington Vai começar a luta dos paredões Paredão posto pessoa Caminhão limãozinho Paredão corobinha Carreta, monte do paredão Ela e Regina, estudo de beleza, menina, moça Supermercado GG Paredão zangado, grave tá batendo Pédio tá no talo, corneta tá doendo Paredão zangado, grave tá batendo Pédio tá no talo, corneta tá doendo Traz a metralhadora Tra, 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 tra As que comandam vão no 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 tra Ivo do paredão O cara do microfone Chegou! Espátio de beijos, faz uma ventaria Cacetação de mentão Maredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Maredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Traz a metralhadora Tra, 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 tra As que comandam vão no tra As que comandam vão no tra As que comandam vão no tra Tra, 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 tra Tra, 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 tra Maredão, corobinha Tra, 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 tra As que comandam vão no tra Tra, 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 tra Ponte do paredão, corobinha Faz o tra, 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 tra Amiga Só se for parceira Amiga, essa louca Vem dançar com o pé de ouro Chama! Ela gosta muito de viagem Bótica, tequilibreja Mas sempre quando chamam a mina Escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer comecinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas hoje ela não tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer elas de namoradas Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vão te dizer Só sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca Curte a vida E o melhor vão te dizer Só não sabe suas loucuras Mas se vieras com você Fora Lucas Braga Da J.R.C. Meu amigo Zoni, R.R. Box Servir de Sushi O melhor de Fortaleza Lá no Passarelo Meu amigo, junto Ela gosta muito de viagem Pode, café, que livreja Mas sempre quando chamam a mina Escuta que o namorado não deixa Nunca foi pro qualquer convencinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte a aliança Mas é fácil de ver de sozinha Ela rouba qualquer cena Mas hoje ela não tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer elas de namoradas Isso todo mundo quer Manda, passa outro dia Que a frase do dia é Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Só não sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, parceira Só se for amiga solteira Amiga, parceira Só se for amiga solteira Viva e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Só não sabe suas loucuras Mas vive elas com você Amiga Alô, Breno, GF, Baby Minha amiga Tamir Sóculos para princesas Eu uso Pio Jeitoso Meu amigo Francisco Atena do Carneiro Na torcida é de Valverde Fora a Ionara Biquíni de Yonho É lá ali Chama, pé de ouro Vem na maldade, com vontade Chega em posse, tem mim Eu já quero e você sabe Que eu gosto assim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bala, sarinha Obre uera, tengan Eu tenho tido todo o feno Nosso mil é sombrares Meu salão é Kelly Club Vem, dei um tiro certo em você Deixa que eu passo acontecer Tem que ser assim pra minha companhia Chega, então vem Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na sua mão Se você quiser não pode vacilar, devorar Vira pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Vira pra escandalizar, dá a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com a vontade, chega em costa em mim Hoje eu quero e vocês sabem que eu gosto assim Ah, 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 ah Vem, vem, eu tiro certo em você, deixa que eu vá só acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar, chega então vem Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na sua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Vira pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Vira pra escandalizar, dá a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade, chega em costa em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto Ah, 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 ah Alô, me caia em moda feminina, sai que a banda seaga Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dá a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade, chega em costa em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Alô, Micael! Internet, Micael.net, a melhor internet pra você Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora, tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos, asgar E um a por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respire fundo e vi que eu te amava Foi na hora da raiva, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respire fundo e vi que eu te amava Foi na hora da raiva, na hora, na raiva Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora, tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos, asgar E um a por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respire fundo e vi que eu te amava Foi na hora da raiva, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respire fundo e vi que eu te amava Foi na hora da raiva, na hora, na raiva Já me apaixona, meu pé de ouro Semente sushi, ela é uma coçaré com meu amigo Juno É o melhor sushi de vossa mesa Meu amigo Zói, RR em voz Alô, Gilzinho, Supermercado, GG Daiane Rodrigues, Manda Intima, Sanião, Angerri Sai, Cava da Ciaza, Alô, Micaela, Limão da Feminina Senta aqui, maninha, no cabinho do Andrézinho Chama pra ti, ô! Chama pra ti, ô! RR, nossa! Bora, rapaz, meu ribadinho! Supermercado, GG Já separei, eu não adorizei Reservei o camarão Escolhi o carro, que vou sair Vou sair dia maior Liguei pra já, liguei pra dar Convidei para zoar Senta aqui, senta aqui, no colinho do Andrézinho Senta aqui, senta aqui, no colinho do Andrézinho Senta aqui, senta aqui, no colinho do Andrézinho O cara do microfone, chegou! Lucas Braga da JRC, separa os camaradas e goste de chorar Olha o doutor Amorão! Já separei a loba de cem, recebei o camarão Escoli o carro que vou sair, vou sair de Amarão Ligue pra já, liguei pro Adão, confidei para Doar Separa o rétibu e o entron de Ode-Va Já separei a loba de cem, recebei o camarão Escoli o carro que vou sair, vou sair de Amarão Liguei pra já, liguei pro Adão, confidei para Doar Separa o rétibu e o entron de Ode-Va Mas senta aqui, senta aqui, no colinho do Andrézinho Senta aqui, senta aqui, no colinho do Andrézinho Senta aqui, no colinho do Andrézinho Senta aqui, no colinho do Andrézinho Eu te troquei pelo mar Sabe aquele dia que você deixou o ponto final do nosso amor? Senta aqui, no colinho do Andrézinho Eu te trair uma cerveja e me iludir Você deixou o ponto final do nosso amor? Me enganei e até chorei Eu fui fogo até o fim Entreguei tudo de mim Mas não, você só deu desprezo Só vou chorar quando a gasolina aumenta O meu ar destrava e a cerveja esquenta Mas eu não vou chorar porque não me deu valor Eu nunca vi uma tequila me trair Uma cerveja me iludir O uísque me ligar Eu te troquei pelo par Eu te troquei pelo par Eu te troquei pelo mar Eu te troquei pelo mar Eu te troquei Não teria minutos Aldir, Caloel e Tomara Mestre Rico Olha Lucas Braga da JRC O meu cupido é cara e só me traz lixo Bicho, lixo, você é prova disso Bicho, lixo, você é prova disso Chama a pé de ouro Ei, tá triste, é? Fica triste não, bebê Porque aqui tem o chama Em nome de A31712B Esse cupido é cego, tá demitido Sua flecha não tem ponta e nem sentido Cupido amador Uma decepção me trouxe O amor encomendado o lixão Não me tratou bem, não me deu valor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração Cupido em consequência Sem rumo sem direção O meu cupido é cara e só me traz lixo Bicho, lixo, lixo, você é prova disso Bicho, lixo, você é prova disso O meu cupido é cara e só me traz lixo Bicho, lixo, você é prova disso Bicho, lixo, você é prova disso E a minha metaleira E a minha metaleira Bora, Manoel, né? O Igor Salles e a galera de Pentecoste Bora, Lucas Braga da JRC Esse cupido é cego, tá demitido Sua flecha não tem ponta e nem sentido Cupido amador Uma decepção me trouxe O amor encomendado o lixão Não me tratou bem, não me deu valor Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção pro meu coração Cupido em consequência Sem rumo sem direção O meu cupido é cara e só me traz lixo Bicho, lixo, você é prova disso Bicho, lixo, você é prova disso O meu cupido é cara e só me traz lixo Bicho, lixo, você é prova disso Bicho, lixo, você é prova disso O meu cupido é cara e só me traz lixo Você é prova disso Você é prova disso O meu cupido é carinho, só me traz lixo Lixo, lixo, você é prova disso Lixo, lixo, você é prova disso Chapa de ouro Internet, pica, é o ponto net Eu desfilo, coro fino Melangeria, Nayami, Rodrigues, bota aí, Timar Meu casal de ouro, Ricardo e Keira Essa aqui é pra vocês Chapa de ouro, vem Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhe ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Já pirei Me apaixonei Perdida a mente E o que eu sei É que tá aqui pra frente Mas se nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja Já tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Na gente Na gente Eu uso Vai ser nossa cidade, nosso apartamento Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja Sabe aquela igreja Já tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz A melhor internet A melhor internet pra você Percão da traca e segurança Espazio Bife, Espazio Confeitaria Meu amigo Gilson, super bacana e GG Percão da traca e GG Botei por você Larrei a minha vida de baladeiro Me entreguei de corpo inteiro E os meus amigos abalavam e eu no cinema Galera comendo água cheio dos esquema E eu parquei vacilando Eu tava era pirando Avisa a mulherada que eu tô voltando Bora beber que a mata sem futuro Eu tô solteiro pegando todo mundo Bora beber que a mata sem futuro Eu tô solteiro pegando todo mundo Bora beber que a mata sem futuro Eu tô solteiro pegando todo mundo Bora beber que a mata sem futuro Eu tô solteiro pegando todo mundo Eu tô solteiro pegando todo mundo Eu tô solteiro pegando todo mundo Eu tô solteiro Me entreguei de corpo inteiro Eu tô solteiro pegando todo mundo 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 Cadê o grito da galera? Atenção galera, tristeza é coisa do passado Está decretada por mim, além do chuteiro Pararapá, pararapá, pararapá Olha a bebê que tá no piscamar Pararapá, pararapá Zero por cento sentimento, cem por cento, barriá Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero barriá Fusca de joelho Silva, sucesso no pé de ouro Chumou! Quantas vezes me entreguei pra você Quantas vezes eu te dei meu amor Mas pra quê? Se você não me deu valor Quando você precisava eu estava ali Te apoiando, te ajudando, mas só me iludi Você não valorizou Eu achando que um dia você se entrega Apostando que um dia você me ia amar Mas o que você queria na sua mente Me usa Agora eu tô saindo pra não mais voltar Hoje eu tô curtindo a vida, eu vou de baribá E além dos chuteiros sou eu Que vou decretar Pararapá, pararapá Olha a bebê que tá difícil pra amar Pararapá, pararapá Zero por cento, sentimento, cem por cento, barriá Pararapá, pararapá Bora beber que tá difícil pra amar Pararapá, pararapá Zero por cento, sentimento, cem por cento, barriá Bora barriá Assuntão do forró Bola de um sim É que é de cá Caminhão de bocinho R.R. nós Eu achando que um dia você se entrega Apostando que um dia você me ia amar Mas o que você queria era somente Somente me usar Agora eu tô saindo pra não mais voltar Hoje eu tô curtindo a vida, eu vou de baribá E até os solteiros sou eu que vou decretar Pararapá, pararapá Bora beber que tá difícil pra amar Pararapá, pararapá Zero por cento, sentimento, cem por cento, barriá Pararapá, pararapá Bora beber que tá difícil pra amar Pararapá, pararapá Zero por cento, sentimento, cem por cento, barriá Rasga a balaia Joga o buqueiro seguro Revolta em 24 horas Alô, vizzerão Errate o 6 Arê do Fusco Pessoa Boremelão Anderson Alves Anderson Alves Chama e apaixona, meu André Zudê E não é dia 13, 7, 12 Parece que o vento Leva notícias de mim pra você Parece que o vento Traz notícias de você pra mim Parece que as noites se tornam mais frias longe de você E a danada da saudade vem Chega e mostra quando a gente gosta A saída não tem Perdi as contas que a gente se deixou e voltou A cada reencontro se amando mais Mas na verdade é que o amor nos deixa sendo que vai E por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa mas nunca se deixa? Parece que o vento leva notícias de mim pra você Parece que o vento Parece que o vento traz notícias de você pra mim Parece que as noites se tornam mais frias longe de você E a danada da saudade vem Chega e mostra quando a gente gosta Essa saída não tem Perdi as contas que a gente se deixou e voltou E a cada reencontro se amando mais Mas na verdade é que o amor nos deixa sendo que vai E por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa mas nunca se deixa? E por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa mas nunca se deixa? E por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa mas nunca se deixa? Parece que o vento leva notícias de mim pra você Parece que o vento Parece que o vento Eu tô virada já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida solteira Eu sosseguei Mudei a foto em meus planos e o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema Se quer cinema é o sofá perfeito Vou ficar em você Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Você é um homem de uma só mulher Eu tô virada já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida solteira Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos e o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema é o sofá perfeito Quer curtir balada já tem sua parceira Vou ficar em casa amando o dia inteiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Você é um homem de uma só mulher Se quer cinema é o sofá perfeito Quer curtir balada já tem sua parceira Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Você é um homem de uma só mulher Eu sosseguei 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 Chame e apaixona Eu adoro falar de amor Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu não duvido não 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 Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E ai O que que a gente vai fazer Diz que pensa tanto em mim Diz que pensa tanto em mim Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Meu amigo Júlio Mauro Daís H. Fashion Nova Jato GMK Tio Silvio Supermercado GG Eu uso mil jeitoso Aí, meu irmão Achei o telefone Daquela gata de ontem, ó Vou ligar pra ela agora Hoje tem Bora, meu amigo Alisson Jóias O amigo Hoje tem Pé de Ouro Hoje tem Maninha Show Me ligou Tá querendo me ver Tá querendo o quê? Calma aí, bebê Tô falando Tô entendendo Bateria tá morrendo Celular vai desligar Alô, alô Alô, alô Ontem na balada foi top demais Alô, alô Vamos repetir a dose Diz que vai, vai, vai Alô, alô Ontem na balada foi top demais Alô, alô Alô, alô Vamos repetir a dose Diz que vai, vai, vai Esse cara fica me ligando toda hora Será que não percebe? Não tô mais afim Por quem me roubou um beijo Tá trocando as bolas Sei pra lá, seu chato Fica longe de mim Eu não sou exclusiva de ninguém Propriedade de ninguém Nem vem Não assino contrato Gosto de sair, beijar na boca Amigas dizem que sou louca Meu bem Se liga no recado Alô, alô Ontem na balada foi top demais Alô, alô Vamos repetir a dose Diz que vai, vai, vai Alô, alô Ontem na balada foi top demais Alô, alô Alô, alô Alô, alô Repete a dose Diz que vai, vai, vai Mãozinho de negu de um Hoje tem Me provito Me pede ouro Hoje tem Bora, Francisco A pega do carteiro O cara fica me ligando Tô na hora Será que não percebe? Não tô mais afim Por quem me roubou um beijo Tá trocando as bolas Sei pra lá, seu chato Fica longe de mim Eu não sou exclusiva de ninguém Propriedade de ninguém Nem vem Não passe no contrato Gosto de sair, beijar na boca Amigas dizem que sou louca Meu bem Se liga no recado Dave Milsk gravando Tô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Ontem na balada foi top demais Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Onde tem? Nova Jota, Gênero, Gênero Vai, Pé de Ouro! Olha o sucesso do Pé de Ouro! Bora, Carlos Ferraz! Vai, Lourinha! Vai, Lourinha! Vai, Morena! Vai! O cara do microfone Chegou! Temp Music Studio Gravando tudo! A hora tá chegando E a Morena vem também Tá tudo liberado Isso aqui é meu arém Bote o uísque na mesa Que hoje eu tô pra ver A mulherada fica louca De uma história acontecer Então vem, então vem Tá tudo liberado Isso aqui é meu arém Então vem, então vem Tá tudo liberado Isso aqui A Morena desce A Morena só Vem pra mim daquele jeito Mas meu Deus, arroz A Morena desce A Morena só Gostosinho, que delícia Vem que canta, eu tô com o som A Lourinha desce A Morena só Eu tô de bigode grosso E comigo ninguém pode A Lourinha desce A Morena só O porro até de ouro Todo mundo se sacou Supermercado GZ Supermercado GZ Bora meu parceiro Gilson Bora Reginaldo da Runa Gatins Vira e veste Esse é o Giz A Lourinha tá chegando A Lourinha tá chegando E a Morena vem também Tá tudo liberado Isso aqui é meu arém Bote o uísque na mesa Que hoje eu tô pra ver A mulherada fica louca E o misto lhe acontece Então vem Então vem Tá tudo liberado Isso aqui é meu arém Então vem Então vem Tá tudo liberado Isso aqui A Lourinha desce A Morena só Vem pra mim daquele jeito Vai me desce A Rocha A Lourinha desce A Morena só Os torcinhos que delícia Vem que canta um pouco só A Lourinha desce A Morena só Eu tô com o pé com o esforo Comigo ninguém pode A Lourinha desce A Morena só Vem pro porro até de ouro Todo mundo se sacou Vai Lourinha Vai Morena Vai, vai descendo, vai Chame a paixão Andrezinho de ouro Lá que achou Chame a Andrezinho Lembra quando eu falava Que te amava Ela é mentira Mentira Você acreditou Nas minhas palavras E da sua cara eu ria Fui inocente, acreditei Em você, me enganei Eu quebrei a cara Me fez chorar, me fez sofrer Mas vou provar pra você Que o mundo gira E você vai se arrepender Você vai pagar Vai correr atrás de mim Me perdoa Me perdoa Pode chorar Que eu não tô nem aí Me perdoa Me perdoa Você vai pagar Vai correr atrás de mim Me perdoa Me perdoa Pode chorar Que eu não tô nem aí Me perdoa Me perdoa Volta Me perdoa Você acreditou Nas minhas palavras E da sua cara eu ria Fui inocente, acreditei Em você, me enganei Eu quebrei a cara Me fez chorar Me fez sofrer Mas vou provar pra você Que o mundo gira E você vai se arrepender Você vai pagar Vai correr atrás de mim Me perdoa Me perdoa Pode chorar Que eu não tô nem aí Me perdoa Me perdoa Você vai pagar Vai correr atrás de mim Me perdoa Me perdoa Pode chorar Que eu não tô nem aí Me perdoa Me perdoa Volta que o seu amor sou eu Chora que você já me perdeu Volta que o seu amor sou eu Chora que você já me perdeu Volta que o seu amor sou eu Chora que você já me perdeu Olha o sucesso do Pé de Ouro Essa aqui é novinha pra vocês E é da Laninha Show, André Ziz de Ouro e Rodrigão Sena Se liga aí Me dediquei de cor fiel e não me deu valor Eu abri mão da minha vida pelo seu amor Os meus amigos me alertaram que eu ia sofrer Mas eu nem quis ouvir, eu quis pagar pra ver Mas agora acabou, estou livre de você Vou te dar meus parabéns, tu conseguiu me perder Palmas para ele, não me deu valor Palmas para ele, perdeu o meu amor Palmas para ele, perdeu o meu amor Tá de parabéns, tá de parabéns Parabéns, perdeu o meu amor Tá de parabéns, tá de parabéns Perdeu o meu amor A 3F é do 1 Rosca meu, valeia Rádio 6 Vai pro Pizerrão Me dediquei de cor fiel e não me deu valor Eu abri mão da minha vida pelo seu amor Os meus amigos me alertaram Meus amigos me alertaram que eu ia sofrer Mas eu nem quis ouvir, eu quis pagar pra ver Mas agora acabou, estou livre de você Vou te dar meus parabéns, tu conseguiu me perder Palmas para ele, não me deu valor Palmas para ele, perdeu o meu amor Palmas para ele, não me deu valor Palmas para ele, perdeu o meu amor Tá de parabéns, tá de parabéns Perdeu o meu amor Tá de parabéns, tá de parabéns Perdeu o meu amor Tá de parabéns, tá de parabéns Perdeu o meu amor Perdeu o meu amor Chama o pé de ouro que essa aqui é nossa Vamos FM de Poeiras FM de Crateus Vem ser FM de Dão Curio Vem ser FM de Crateus 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 Vem ser FM de Crateus